Não, só se ela estiver errada para você, só se você pegou uma receita e está repetindo essa receita o resto da vida. E não é assim. A gente faz, tem tanta suplementação que a gente precisa, especialmente mulheres depois de 40 anos, que a gente precisa fazer um rodízio entre as suplementações. Tem aquelas que realmente vão ser, você vai tomar sempre, que não vai ter problema nenhum e nem vai te causar gastrite refluxo, tá? Não é a suplementação, provavelmente. Agora, se você estiver com uma suplementação, usando ela direto, sem passar por um profissional, sem ele ver se você ainda está precisando daquilo e pode estar num excesso, claro, você tem que fazer o exame de sangue, que periodicamente a gente pede aqui no consultório, de dois a três meses fazer o exame, para a gente avaliar como é que está o corpo, como é que está respondendo, tá? Mas, veja direitinho o quanto foi indicado, o quanto tempo.